todo mundo pronto arrumadinho ele botou o cinto botou o cinto, ele nem tirou ele só faz sair por assim o que o que a gente vai fazer agora é com calma porque eu não vou sair nas pressas para procurar esse homem não que o senhor dá com a língua é, agora é a gente sair com calma vamos com Deus porque Faustino saiu daqui, está vendo que o carro era preto? está vendo? e o senhor não acreditando em mim Alex viu o carro preto voando vamos embora porque não foi dessa vez que a gente pegou Faustino veio para cá em vão, pelo menos se divertiu né é, mas eu quero pegar ele a gente vai pegar ai meu Deus do céu vamos com Deus, que Deus te cura amém voltando para casa graças a Deus né vovô graças a Deus infelizmente a gente não conseguiu capturar Faustino infelizmente não foi dessa vez que a gente pegou Faustino porque mais uma vez o vovô estava com a língua no estrapo o nosso estrapo não como é que a gente podia ficar dentro do lugar sem saber e sem perguntar a ninguém é verdade mas tudo bem, beleza eu entendo o senhor então vamos com Deus, vamos voltar na paz e eu não vou com pressa não porque Faustino nessa hora já está longe mas nós vamos para lá não é enquanto ele dá senhor, ô vovô oi já que o senhor falou só tem nós três aqui e seu menino é café com leite ele não sabe de nada e a gente está voltando para casa na paz é, voltando para casa o senhor tem dessas ideias o senhor arrumar minha mãe para tu, tu quer ir lá por quanto? para comer ela? sim Manoel, eu vou dizer uma coisa toda não tem ninguém vendo, nem minha sogra, nem Zalequinha é um papo sério aqui, o senhor vai dizer aí, diga aí Manoel, eu pensando direitinho eu comendo a tua mãe de graça ainda era caro vai te lascar vovô? que aquilo ia me aperrear tanto no mundo que eu ia ter, olha eu ia ter que dar dinheiro a tu para devolver eu vou dar dinheiro para tu devolver ela que isso é braba do jeito que ela é ela é bonita e gostosa mas é braba demais o mundo é braba por braba deixa a minha mesmo e o senhor sabe, o senhor sabe será que tu é meu pai, velho? é bem fácil, mané que eu vou dizer, eu fui comer tanta galega no meio do mundo por aí afora que lascar vovô o Didinho gostou, olha mas não ia dar certo não que se eu fosse seu pai eu ia estar casado com o seu e comigo ia dar uma seba da boa ia dar uma seba da boa ia dar uma seba da boa vai salvar da boa, velho eu digo assim, sabe e a velha vovô, tá com aquelas... quer dar uma... ah meu filho, esses dias todinho sem ver a velha, né quando chegar eu vou dar umas três lapadinhas boas, né 3 a 4 3 a 4 3 a 4 serve, é porque ela me dá da data também o senhor me respeita, vovô o senhor me respeita quando eu estiver lá o senhor não chega tirando short não, vovô é, mas é, mas você vai se pôr logo não fica em casa não tá com assaltado da porra, né vovô, de casa é, porque você só começou, né mano eu também vovô eu tô com saudade tá com saudade de cá, de Nil? eu tô sim, cara saudade de mamãe, né saudade de lalaco e de donané 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 só falo em lalaco donané lalaco lambeu o caneteiro eita tá bom, meu filho tá bom, meu filho chega a casa e você vai lembrou, você lembrou e fica assim fica em casa de lalaco e você o canete de novo é o que pai? não, tô dizendo assim pra tomar café no canete ah, tu dá café no canete ah, tu dá café no canete eu não quero, pai, cadê? é, daqui a pouco pai, tu me dá uma inchada dou, dou, dou uma inchada e uma pá, viu? pra você trabalhar ah, não, que isso pode deixar que eu agente lá não inchada, inchada boa vovô, o senhor acha na... na Caxangá, tem umas lojas que vendem inchada, sabe? é, né? porque... isso, Didinho porque inchado, inchado tá o seu cunhão dessa viagem que meu amigo a viagem foi pesada, foi mesmo é o que é que tá mexendo aí? 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 o que é que tá mexendo aí, meu amigo? é, rapaz tá mexendo no meu ovo que é filho de rapaliga? como nada a Deus quer que eu pare e... o que é que eu pare e for soltar um pau nele, meu irmão? só que... tem brincadeira da porra essa de pegar de um cunhão do pai a gente se casca pra lá, acaba só pra... tá mexendo pra todo o pai apanhar todo, todo, todo pra ele, mano, é de quem vai passar um dia sem apanhar pra ele ficar levando, meu pai tá, obrigado um time é pra tapear, tá ligado, vovô vai, vai pra debaixo do burro tá muito demaloqueiro, mano é pra debaixo do burro ele tá mora vai, vai tá debaixo do burro tá debaixo do burro é, é, é é é uma homenagem, né? é uma homenagem é uma homenagem quando der a mão usada no focinho você vê uma homenagem que sossega aí vai, vai só mandar o velho vai pra debaixo do burro vai, maninha come nada a teu burro tá bom tá na tua ali vou parar aqui deixa a tua na hora você não vai dar duida isso aí não você não tá doido? vamos dormindo vamos estreito dormindo não bora, bora, bora agora tu dormindo vai bora, bora, bora fecha o olho, fecha o olho fecha o olho vai que bora vai, vai, vai vai descansar, vai vai descansar, vai vai vamos dormir quer com gás? ou quer sem gás? gás de que? água com gás ou sem gás? não quer, não não, pai quer água de beber tá bom foi doido é 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 doido abre a garrafa é galerinha, estamos aqui voltando porque infelizmente nós estamos na divisa do Rio Grande do Norte com Paraíba, né? Rio Grande do Norte com Paraíba, né vovô? tá gostando da viagem? a viagem tá boa, só não tá melhor porque eu não peguei aquele filho de rapariga tá bom entendeu? olha, galera, é o seguinte, infelizmente não conseguimos pegar ele devido ao vovô que tem uma língua solta, uma língua de trato ó, mas por causa de mim o que, meu filho? a gente tem que, a gente, a gente, a gente só, 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 tem que perguntar para saber onde está a pessoa, né? porque tu não sabe fecha isso aí, Didinho, Didinho, pô segura teu menino, vovô ei, 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 ei não, não, pai, eu tava vendo ali o negócio oxe então, galera, é o seguinte a gente, pelo menos a gente passeou, porém quando a gente soube hoje de manhã que seu Faustino veio para Recife então a gente tá voltando para ver se acha ele porque por causa do senhor porque foi a culpa sua por causa de mim não, meu filho que saiu falando, não pô você procurou o quê? você disse o quê? olha, achando um carro preto eu acho ele daqui para lá nós encontramos mais de 50 mil carros pretos mas o senhor sabe que lá é a terra dele ele saiu falando, dizendo mas o senhor chegou para todo mundo carro preto, carro preto, carro preto todo mundo tem carro preto mas vamos continuar aqui essa volta aí porque fizemos carro preto a pessoa vai para fora respeitar por quê? respeitar por quê? é uma coisa é respeitar aqui aguardando, velho? quem está dirigindo sou eu, viu? se for para parar aqui eu paro ela foi para e bateu para fora para você ver o que é bom para só muito bem, meu filho muito bem, meu filho muito bem, meu filho da frente do seu velho vamos ver pegou o Ravis pegou o Ravis eita, eita velho, deixa eu... foi a ideia de Didinho não vai me deixar acaba essa palavra foi o Didinho que disse sabe o que Didinho disse? acelera e deixa pai acelera, acelera acelera pai é engraçado que isso não é engraçado, né? acelera e deixa pai ele saiu, né? mas rapaz, mas você é foda mesmo eu estou mandando conta de você e você vindo lá ficando ali, né? tem que brincar com a vida agora eu vou mostrar um lugar para esse menino cagar, tranquilo não é acho, não é acho daqui para lá não é acho só não pode, não sei, nos cantos aí que ele quer cagar dentro do porco eu quero cagar, pai os caminhoneiros manhã eu desse aqui limpeza ele não quer não quer não, ele gosta de cagar dentro do rato não é complicado não é complicado o caba sai daqui de Garaçu para Tambaba, não acha? aí de Tambaba para Natal por causa do senhor por causa de mim não, mano por causa de tu por causa de tu não foi tu que arranjaste essas amizades safadas? isso aí é tuas amizades safadas eu vou deixar o senhor em casa, viu? e vou deixar Didinho com tia Lourdes que eu vou conversar com tia Lourdes rapidinho porque senão ela pode achar ela pode achar que a gente sequestrou esse menino eu não quero nem dizer o que vai acontecer aí com Maria Braba mas deixa aqui, depois eu vou lhe contar que essa mulher essa mulher é o cão, velho Maria Braba é o cão ela é uma tenda mesmo, velho é a mãe do cara não sei o que é que eu quero não, daqui a pouco é só essa eu não estou comendo nada não, velho não sei o que tu quer não sei o que eu quero não sei o que eu quero não sei o que eu quero é o meu vigilante ali na frente eu estou comendo os galos não sei o que eu quero não sei o que eu quero é não, vovô não balança, né? é não graças a Deus a gente chegou em casa, vovô é o belê no interior muito obrigado, viu? quer não quer não deixa eu ficar contigo vai lá, eu lembro da sua mãe, viu? tá, pai vai te amo vai pra debaixo do bum vai pra debaixo do bum, ó, velho tchau eita, galera, então com medo dele da e-mails fim de viagem graças a Deus deu tudo certo acompanha aí as sagas, os canais acompanha aí, ó Luiz do Som, Tiquinho Lira, Ordinário MC vai vendo todos os canais não foi fácil, hein, Edinho mas graças a Deus deu tudo certo deu na frente chega tudo isso pra galera, pelos inscritos graças a Deus, galera não foi fácil longe a gente se perdeu não achou, não achou o Faustino pra ouvir a gente não achou o Faustino só a resenha só foi a resenha mas, mas... cada conteúdo, cada vídeo só resenha vocês não vão cansar de mim, velho esse velho pegou muito bem como nada teu não, Luiz eu não como nada teu não, Luiz agora pronto aba a janela aí e tu vai dizer vou, 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 vou rapaz, vai mamar debaixo do burro vai, 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 vai eu vou estar aqui filmando vai, vai abre a janela abre a janela abre aqui pra falar com o pai abre aqui, abriu o pai olha rapaz, debaixo do burro tá bom, rapaz manda tua mãe te aberta não, pai, nem mamãe não nem homenagem galera, é o seguinte se vocês perceberem que o velho ficou manso com o Didinho imagina o velho protegendo o Didinho a viagem todinha, velho é sério, gente não é não, Didinho? é sério, protegendo o tempo todinho protegendo o filho, né, velho medo de dar em mim e foi top, velho foi top, foi top super protetor eu me lasquei super protetor, velho foi massa foi massa então, digo a vocês deixem aí deixem aí sugestões de outros locais pra gente ir que dependendo de onde for graças a Deus a gente vai devagarzinho e deixem aí que a gente tem que criar uma história pra ir não é assim chegar aí, não ou leva Daniel, ou leva Didinho ou leva família deixa uma sugestão de um outro estado que tem um lugar tradicional que tem algum ponto turístico deixa aí nos comentários já sei onde é que a gente vai pra onde? vai debaixo do burro vai te lascar Didinho tu gosta, né? tu gosta, né? tu gosta, né? não, geralmente tu gosta de pomborrinho tu curte, tu curte tu curte safado